Então, nós vamos falar agora sobre o uso do backdrop, como a Jéssica nos ensinou, em eventos. Então, eu recebo aqui o gerente comercial, Marcelo Jesus. Marcelo, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Deus abençoe, bom recebê-lo. Tudo certinho por aí? Tudo tranquilo, Sérgio. Graças a Deus. Marcelo, a gente fala backdrop aqui, o pessoal não sabe o que é. O que é backdrop? É festa? Como é que é isso? Como é que funciona? Conta para a gente sobre esta atividade, principalmente no ramo de eventos. Na verdade, o backdrop, todo mundo normalmente procura a gente pelo nome painel para fotos. A pessoa normalmente quer fazer o evento, fazer a festa dela, usa muito em festas de 15 anos, casamentos. Então, o pessoal ou quer divulgar a logomarca, o brasão que desenvolveu para o casamento, que vai seguir a família. Talvez da família, né? Isso. Aí é colocado, é um painel que fica por trás do local onde vai tirar as fotos. E ali coloca-se esse brasão, coloca o nome da garota que está fazendo 15 anos e sucessivamente. Uma imagem alusiva ali ao tema da festa ou aquilo que remete à lembrança daquela pessoa, né? Isso mesmo. Agora, Marcelo, para o pessoal também de casa entender e lembrar um pouco sobre esse backdrop, é só você ver aí os programas de esporte, quando os jogadores ali vão dar entrevista, que eles colocam aquele painel ali atrás com os patrocinadores do clube, os patrocinadores ali ou daquele evento, se é a Copa do Mundo, coloca ali no campo, para que ali os patrocinadores sejam divulgados e anunciados com aqueles atletas, né? Isso mesmo, Sérgio, isso também é muito usado nessa questão, né? Porque normalmente, eventos hoje, isso cresce cada vez mais. Mesmo eventos menores, se busca aí patrocínio, se busca apoiadores para esse trabalho, para custear esse evento. Claro. E uma das trocas mais interessantes que acontece é essa questão de divulgação da marca. E o backdrop é a melhor ferramenta que se tem para fazer essa divulgação, tendo em vista que todas as fotos, todas as imagens que forem feitas com aquele backdrop ali atrás, elas vão perpetuar aí em Instagram de pessoas, na mídia de modo geral, enfim. É algo que acaba perpetuando ali essa divulgação desses patrocinadores. E hoje a gente também trabalha muito, tem muita gente que trabalha nesse conceito assim até de permuta. Pessoas querem abençoar ali, mas até é uma forma de receber um retorno também, fazem esse backdrop para poder estar ali. Agora, Marcelo, dentro do contexto mais, assim, intimista que uma festa toma, por exemplo, um aniversário de uma debutante, um casamento, a importância desse backdrop para ter ali, é um momento assim até de padronizar ali, de ter um cenário apropriado, sem ninguém passar nada. Tem essa conotação, backdrop, para um evento, para uma festa, para uma questão assim mais até pessoal? Sim, com certeza. E não deixa de dar um brilho muito bacana na festa também, né? É um brilho, é algo assim que ele tem diversas aplicações. Como você mesmo disse, essa questão de delimitar um espaço para o pessoal estar passando, não ter esse problema da foto. Então, ele está ali naquela posição, sabe-se, que ali é lugar para foto, para filmagem e tal, ninguém nem já fica passando ali perto. É um negócio muito bacana. E aquilo aí também, dentro desse padrão ali, que é uma foto, ela pode assumir, é também assim, conforme a imagem e tudo, para não ficar aquela coisa solta. Aí, por exemplo, isso ajuda demais aos fotógrafos, aos cinegrafistas para capturar ali a imagem, isso aí também é muito legal nesse contexto, né? Com certeza, com certeza. Isso aí ajuda muito. E é algo que você já programa, né? O backdrop, você já consegue produzir a arte do backdrop e já programar como que aquilo vai ficar no decorrer dessa festa. Dentro dessa comunicação visual que o dono do evento ali precisa passar, como que é a ideia, assim, como que é essa interação dele com aquilo que ele quer, com aquilo que vocês podem promover a ele? Tem essa conversa também, esse bate-papo, para entender, para ler ali os objetivos daquele evento, para poder oferecer o melhor? Tem. A Blast Comunicação, Serginho, o que acontece lá hoje? Nós temos uma equipe de designers gráficos lá, de pessoas que criam a arte toda para o nosso cliente. Então, na verdade, antes de a gente simplesmente pegar e rodar esse backdrop e entregar para o cliente, normalmente a gente convida o cliente até ir à empresa, vai no setor de arte, conversa com os nossos designers. O cliente pode já ter até uma arte prévia daquilo ali. Ou pode ser até a arte final. Mas, dentro do aspecto para o dia prático ali, ainda tem essa composição de criação, de melhoria. Justamente. O que acontece? Ele indo, ele passa toda a ideia dele, aquilo que ele quer, para aquele backdrop, para aquele evento. O design gráfico da Blast, ele une o desejo do cliente, o sonho do cliente com a realidade bacana, para aquilo ficar, nem ficar muito pesado, mas também não ficar algo muito apagado. Até porque existe dentro do mercado aí, do setor da comunicação, existem meio que assim, alguns conceitos que às vezes o leigo, ele não faz ideia e às vezes ele pode estar carregando ali sobre uma imagem, sobre uma cor também, bem que ali, nesse momento, o profissional ali que vai fazer essa arte, ele pode já sugerir e falar, olha, aqui a gente caminha por aqui, né? Justamente. Toda parte do conhecimento técnico, que às vezes o pai de uma noiva, o pai de uma deputante, ele não tem. Quando chega no departamento de arte lá, os meninos são totalmente capacitados a isso, ele orienta para conseguir alcançar o objetivo que aquele sonho, né? Já trouxe ali para aquela pessoa. Então, Marcelo, para a gente passar para o nosso público aí, eu gostaria que você fizesse aqui também, para essa câmera aqui, as suas considerações sobre a importância desse backdrop ali no evento, na festa, ali naquele momento ali tão especial que o nosso telespectador vai fazer ainda. Ok. Bem, o backdrop para uma festa, para a sua festa, né? A você que está nos assistindo nesse momento, ele é algo muito importante, pois ele vai marcar de forma assim muito especial o seu evento. Ou seja, as características, aquilo que você quer destacar nesse seu evento, o backdrop, ele vai poder estar ali deixando isso em evidência e fazer com que aquela festa seja lembrada por longos e longos tempos, não é verdade? Dependendo ali do backdrop, ainda fica como uma peça para decorar ali uma parte da casa. Justamente, ainda tem esse detalhe. Ainda tem isso também. Muito bacana. Gente, eu conversei aqui com o nosso querido Marcelo Jesus, que é gerente comercial da Bless Comunicação Visual e ele veio aqui nos dar essas dicas importantes para que o seu evento fique em tudo sensacional, principalmente nessa parte de comunicação visual, que é o backdrop. Ok, Sérgio. Marcelo, sucesso, cara. Obrigado. Deus te abençoe e viu, uma honra recebê-lo aqui no nosso de Tudo Um Pouco. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. A CIDADE NO BRASIL